7h53 e alunos de uma escola da rede privada, gente, estão tendo a oportunidade de conhecer diversas profissões antes de fazer o vestibular. Nesta semana, durante os Jogos Interclasse, esses alunos montaram uma redação de jornalismo para cobrir o evento. Vamos acompanhar a reportagem do Jael Espínola. Ainda vivendo o clima de Olimpíadas, que os alunos do ensino médio desta escola particular aproveitaram os Jogos Interclasse para viver a experiência de um profissional de comunicação. Durante a semana de jogos, os alunos irão produzir o conteúdo de áudio e vídeo, como se fosse uma emissora cobrindo as partidas esportivas. Na cerimônia de abertura, muita música e animação, com a apresentação da farra Cristo Redentor. Atletas e professores perfilados, e lá estão os repórteres do ensino médio, cobrindo tudo. Foto, vídeo, tudo sendo registrado. E o material é encaminhado para a sala de informática, que nesta semana se transformou em uma redação. Inclusive, com uma chefe de redação, a aluna Sofia Arantes, que explica como ficou distribuídas as tarefas. Melhor dizendo, as pautas. É uma experiência muito interessante, porque além da parte que é realmente uma coisa divertida, bacana para a gente, tem também a parte didática. Estamos pegando muito a questão do conhecimento, tivemos aulas extras em relação ao conteúdo para estarmos aqui fazendo uma coisa realmente de qualidade para publicar no Instagram da escola e fazer toda essa exposição das Olimpíadas da escola. Está sendo um processo bem interessante, todos os envolvidos estão participando bastante. Está sendo uma coisa realmente muito didática, muito boa de se trabalhar. São mais de 400 alunos que participam do Interclasse. O momento de esporte, mas também em que os professores acabam descobrindo a vocação profissional desses jovens. O objetivo do Núcleo de Jornalismo é que esses jovens possam conhecer mais sobre o profissional de comunicação, já que muitos deles vão decidir qual a carreira terão que escolher, como explica a diretora da escola, Rafaela Maia. O Interclasse trouxe não só espírito esportivo, mas nós trabalhamos a redação, os gêneros textuais, a oralidade. Fizemos uma equipe de ensino médio ali, a questão de jornalismo mesmo. Então eles estão em uma sala de reunião, produzindo, fazendo essa cobertura do nosso Interclasse. As competições vão até a próxima sexta-feira. Até os alunos têm muito material para produzir. Sucesso entre os alunos foi o podcast com os professores. Todo assunto é claro, relacionado ao esporte e a expectativas para o Interclasse. Para a diretora da escola, é nesta fase da vida que os professores têm um papel fundamental para ajudar seus alunos em qual profissão irão escolher. Nós conseguimos distribuir de forma mais ou menos igual quem está mais apto aos esportes e quem está mais apto ao jornalismo. O Lucas Pereira, 16 anos, está acostumado com as redes sociais. Fotos, vídeos, tudo está registrado em seu perfil pessoal. Mas essa é a primeira vez que está vivenciando trabalhar como mídia social. Ele mesmo percebeu a diferença e a responsabilidade do que postar e como postar. A mídia social do colégio é muito importante. Claro, é muito legal tirar foto, gravar quando você está viajando, brincando ou fazendo algo diferente. Mas quando você está gravando, tirando foto para algo mais importante, que é a imagem de uma empresa, é uma coisa bem mais séria, mas é tão divertido quanto se fosse uma viagem ou uma brincadeira assim. Enquanto os atletas vivem a expectativa das competições, os alunos do ensino médio correm para registrar cada momento. E esse material será disponibilizado nas redes sociais da própria escola. Para o idealizador do projeto, o professor Rafael Furlan, é o momento para trabalhar as habilidades e as competências dos alunos. Eu falo que é fundamental, a escola tem esse papel, trabalhar as habilidades e as competências dos alunos para poder verificar se ele tem essa vocação para determinada área. Então, o novo ensino médio tem essa proposta e aqui nós realizamos isso. Esse evento hoje foi voltado, sem sombra de dúvidas, para as habilidades da linguagem. Então, os alunos foram todos preparados para poder desenvolver a escrita, a oratória, a capacidade de edição, filmagem, entre outras áreas.